Se eu pudesse definir o Estratégia em uma frase seria Estratégia até o fim com você Olá, meu nome é Giovana, tenho 19 anos, eu moro em São Bernardo e eu passei em Letras na USP em primeiro lugar Eu conheci com uma recomendação no YouTube e me passou bastante confiança então eu procurei melhor e optei por cursar pelo Estratégia Eu achei muito completo, me surpreendeu, tem todos os conteúdos que você precisa e são feitos pelos próprios professores, então parece que eles estão conversando com você, é bem legal O que eu mais usei foram os PDFs, porque eram muito completos e eu consegui estudar melhor por eles Acho que a forma como os professores abordavam os conteúdos era bem direcionado para o objetivo que o aluno escolhia Eu usei mais os PDFs, como eu falei, também via as videoaulas e foi muito boa a experiência, consegui aprender bastante Eu gostei muito dos professores, eles são super atenciosos ali na aula mesmo não tendo contato presencial você sente que eles estão te apoiando e estão com você mesmo na sua jornada Uma das vantagens de estudar online é a flexibilidade então como eu trabalhava, eu podia estudar durante as horas vagas e isso me ajudou bastante, porque eu tive um período maior de estudo Valeu super a pena o investimento no material pelo preço e pelo conteúdo, que é de super qualidade Eu recomendo porque a Estratégia Vestibulares apoia você estar com você mesmo junto nessa missão, não te abandona e você pode sempre contar com os professores ali na plataforma Eu estava me sentindo preparada com os conteúdos que eu tinha estudado apesar de algumas dificuldades, mas com certeza a Estratégia fez total diferença na hora da prova Essa foi minha segunda tentativa, mas eu não pensei que eu seria aprovada Foi uma surpresa para mim A minha nota da redação foi 920 e me surpreendeu bastante Foi surreal, quando eu vi o meu nome ali na lista eu não acreditava que era eu Eu recomendo vocês assinarem o Estratégia e vocês aproveitarem o máximo o conteúdo que a plataforma oferece É muitos, mas você pode tirar aquilo que você mais precisa e aquilo vai te ajudar muito Às vezes ali no presencial é a mesma coisa para todos os alunos e você não vai ter tanto foco nas suas dificuldades Já no online você consegue focar mais na matéria que você tem dificuldade Então se você tem mais dificuldade em matemática e facilidade em português você vai dedicar mais tempo para a matéria que você tem dificuldade Eu nunca tentei estudar com outros materiais, a Estratégia foi a minha primeira opção É com vídeos no YouTube, mas a dificuldade era muitos conteúdos e eu tinha que ficar procurando toda hora A aula de tal conteúdo, de tal conteúdo e já ali na Estratégia era tudo compactado Sim, porque eu vi que eu precisava criar uma rotina de estudos para dar conta do recado Então eu separava por matérias de manhã à tarde e à noite Acho que os maiores acertos foi eu focar nos conteúdos que eu precisava e o meu maior erro foi querer dar conta de tudo em pouco tempo São muitos conteúdos e são muito bons, mas a gente não consegue, né? Ver tudo, estudar tudo, fazer todas as listas de exercício e isso acaba frustrando um pouco Sim, eu já pensei em desistir enquanto eu estava estudando Mas a minha motivação foi, vamos tentar Não custa nada tentar ir lá no dia da prova e dar o melhor Eu separava por matéria, geografia, história, cada dia eu me dedicava para uma porque quando eram muitas matérias em um dia eu me perdi um pouco Tinha dias que eu conseguia estudar só duas horas, mas na reta final, principalmente da FUVEST era da hora que eu acordava, da hora que eu dormia o dia inteiro Durante o período pré-prova eu focava mais nas listas de exercícios e na redação Então é engraçado que eu não fico ansiosa na hora da prova, eu fico ansiosa antes, então eu estava tranquila O meu interesse por letras surgiu desde que eu sou criança, eu sou apaixonada no inglês Então, desde então eu comecei a aprender, pesquisar, eu estudava sozinha E eu já atuo na área, então letras para mim foi certeza Sim, minha mãe me ajudou bastante, meus amigos também a não desistir de fazer a prova, de tentar Então eles foram muito importantes Sim, a USP é um sonho que até ano passado eu não imaginava estar vivendo isso Então, maravilhoso saber que agora eu vou estar estudando lá, muito feliz Carina Fragoso é uma professora de inglês também E acredito que seja ela a minha maior inspiração Você que está estudando, se preparando para o vestibular, o meu conselho para você é não desista E tente, dê o seu melhor, que você vai conseguir também Muitas pessoas pensam que é impossível, que nunca vão conseguir Mas com seu esforço, você estudando, você vai chegar lá também E aí E aí E aí E aí E aí